Moralmente a dois a um ainda Roubado não, mas moralmente Mas moralmente ainda Foi roubado mesmo não Foi imoral, mas não foi roubado Foi legal, só não foi moral Eu lembrei dos detalhes depois Falei, ah rapaz Eu queria uma mudança de posição Tinha que ter filmado essa Nossa, essa aí era legal Filmar, essa aí era legal mesmo Pra você ver como o jogo de dama é Com certeza O jogo de dama é ingrato Mas os parceiros são mais ainda Só o mestre Aconteceu com ele O Toninho, você sabe o que eu lembrei? Lembrei daquele ultimo jogo seu com Jairo Que ele falou assim Rapaz eu vi esse golpe, você foi seco Aí ele foi lá e levou 3 com a dama Aquele dia eu entreguei a partida né cara Ele blefou contigo também Ah sim, ah não tinha não Lembra que ele foi e voltou Porque você deu assim Eu falei, ah ganhei o jogo Porque eu matei a dama Isso, você não tinha matado Tinha sobrado uma pedra Joga E ele tava fingindo que tava caindo na sua Assim, ah eu tomei esse golpe Aí Toninho foi lá e vai Ele me induziu a dama Ele me induziu Antes de Toninho jogar Ele falou, ah tomei esse golpe Aí Toninho foi e deu o golpe Só que esqueceu que tinha uma pedra aqui Aí ele foi com a dama e deu a volta É Não parou Ele me induziu a dama Ele me induziu a dama Te induziu ao erro Você deu um golpe falho Eu tenho que jogar com mais atenção um pouquinho Eu tenho que jogar com mais atenção um pouquinho Eu tenho que jogar com mais atenção um pouquinho Tem que jogar com mais atenção É Eu saio um pouquinho do jogo Mas você sabe que a rapidez também Vocês jogam rápido É Tuca joga rápido Tem gente que demora pra dar um lance Pensa Eu só posso jogar dama um pouquinho melhor Quando eu fico calando Aí eu jogo O Valdir me falou já E o Ciro Eu acho que tem mais regras O Ciro me falou isso também Você é um jogador de dama bom Mas você tem um problema de Você perde a concentração Pega a pilha Tuca deu uma coçada na cabeça aí Mas é mentira, tá, Tonho? Ciro Tá, Tonho? É Sou É É É É É É É É É Vamos lá. Tony, o seu...